Halloween, semana de 26 a 30 de outubro, professora Gislene, quinto ano A. Segunda-feira, em língua portuguesa, vocês vão realizar as atividades sobre o dia das bruxas. Em matemática, resolvam as atividades matemáticas com muita atenção. Terça-feira, em matemática, represente as frações com desenhos. Em língua portuguesa, realizem a leitura do texto informativo dia das bruxas e respondam as questões. E façam também o jogo das sete diferenças. Quarta-feira, em língua portuguesa, observe a imagem com atenção e respondam as questões. O que faz a história ficar engraçada? Crie um título para esse texto. Depois, realizem a receita de feitiço para transformar princesa em sapo, criando a própria receita de feitiço. Façam também a resolução das operações para descobrir qual é a mensagem secreta. A atividade de fixação será na quinta-feira. Assistam ao vídeo explicativo. Você conhece a história de Halloween? Bom feriado. Beijos a todos.